Chegamos! Sejam bem-vindos à Champions League. Hoje é a semifinal, Caio Ribeiro. Semifinal não tem meio termo, Tiagão. A garra é tão importante quanto a técnica. Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain contra a Internacional. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. E aí, Caio Alba! E está aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. E eles vão no feijão com arroz, em 4-4-2 convencional. Que é um esquema muito utilizado pelas equipes argentinas, Thiago. Toda vez que os times brasileiros encontram dificuldades, é com esse sistema de marcação. E está aí o time da Internacional. Esquema definido no 4-5 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, 4-2-3-1. O time vai jogar para frente e pressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Rolou a bola! É a semifinal da UEFA Champions League. Está valendo! Quem tomar a iniciativa, sair para o ataque, marcar lá em cima, pode levar melhor. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Na Ingolã. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola está com eles de novo. Tim Pembe. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no polo, Caio. Acompanhamos desde o início da carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução. Cracasso. Que bola enfiada pelo Cavani. A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta. A Internacional conduz a bola com liberdade pelo lado do campo. Cruzou para o tumulto. Toque de cabeça para trás. A finalização saiu meio de raspão. Por isso o goleiro não teve nenhum problema. Dani Alves. Verratti. Matias Vecino. Perichit. Perichit. Dani Alves. Edinson Cavani. Marquinho. Neymar. Bernardo. PSG tem bastante espaço para jogar pelo lado do campo. Enxergou o Cavani, cruzou. E está dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Hora do replay do gol do PSG. A bola veio milimétrica e aí foi só mandar para a rede, Caio. Não foi um cruzamento, Thiagão. Foi um passe. Isso, senhoras e senhores. Foi Edinson Cavani fazendo o que sabe fazer de melhor. Como joga, Caio. Teve base. Aonde ele apareceu, Thiago? No Napoli. Ah, escola de talentos. Foi lá que ele aprendeu a fazer gol de cabeça, assim. Prosovi. Perisic. Naingolando. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Dani Alves. Thiago Silva. Angel Di Maria. Di Maria. Perisic. Naingolando. Bem cruzamento para a área. Bem a defesa para aliviar o perigo. Mandou de finesse. Na verdade, não teve finesse nenhuma nessa bola que foi muito longe, Caio. Acertou na intenção da batida colocada. Errou feio na execução. Marquinho. Bernal. Angel Di Maria. Nenhuma pressa para sair da defesa. O time está na frente e vai trocando passes. A pressão é grande por ali. E o outro time pega a bola. Marcação chegou na pressão. Naingolando. Brozovic. Matias Vecino. Naingolando. Matias Vecino. Dividiu a bola. A marcação chega forte em cima. Thiago Silva. Verratti. Dani Alves. Cavani. Mbappé. Edinson Cavani. Saiu o chute de fora. O goleirão encaixou bonito. Kim Pembi. Dani Alves. Angel Di Maria. Verratti. Bernal. Viste quanta gente atrás da linha da bola. O time não vai propor o jogo hoje. Tem opções para jogar. PSG tem bastante liberdade pelo lado do campo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Brozovic. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Que linda enfiada do Naingolando. Ivan Perisic. Escanteio para Inter de Milão. O time está com dificuldade na criação. E o escanteio é chance boa para empatar. A torcida está acreditando. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Se esforça para manter o controle da bola. Perisic. Buscou os companheiros na área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Neymar. E acaba o primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0. Rolando a bola no segundo tempo da semifinal da UEFA Champions League. É o jogo de volta. É hora de saber quem vai para a final. É a adrenalina. De Maria. Edinson Cavani. Ah, perderam a bola. D'Ambrosio. Sobrou visão de jogo. Pega o goleiro. E vem bola na área. Escanteio para a Inter. Escanteio para... Bateu para o gol. Para fora. Um voleio cheio de estilo. Se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando o Thiagão. Teria sido um golaço. Como é que foi o primeiro tempo do Cavani, hein, Caio? Para mim, ele é um dos destaques do time na vitória até aqui. Fez gol. Se movimentou bem. Foi um bom primeiro tempo. Se jogar na área, é perigo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Azamoa. Brozovic. Perisic. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Daniel Alves está com a bola. Tem espaço e quer jogo. Mas quanta passe. Direto para o gol. Que perigo. Essa saiu tirando tinta da trave. L'Ambrosio. Marcação em cima. Vai ser difícil segurar a bola. Na engolando. Na engolando. Cruzou para a confusão. E é gol. E é gol. Gol. Você sabe como funciona o gol fora de casa. Se eles fizerem mais um, passam à frente no saldo qualificado. Vamos ver por outro ângulo. Eu achei que fosse para fora, Caio. Eu também, Thiago. Eu fico imaginando se ele bateu com consciência. Ou se foi de forma meio torta e acabou funcionando. 15 minutos jogados. Faltam 30. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Mbappé. Faltou capricho. Perderam a bola. E o time visitante vai mexer já, já. Assim que a bola parar. Vamos ficar de olho nesse ataque. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Na engolando. Gagliardini. O juiz deu vantagem para o Paris Saint-Germain. Paredes. Leandro Paredes. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Ele recebe ajuda. Di Maria. Mbappé. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Ferrati. Nenhuma vergonha de chamar o adversário para cima. Vai ter pressão. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Perdeu a bola nessa dividida. Paris Saint-Germain resolveu mexer. Thiago Silva. Thiago Silva. Neymar. Choupa o motim. Leandro Paredes. Bola enfiada que pode levar perigo. Bola enfiada que pode levar perigo. Gol do Neymar. Gol de craque. A gente só pode aplaudir aqui da cabine, Caio. E não é a primeira vez que a gente vê ele fazendo gol assim, Thiagão. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo, mas joga muito esse menino. E esse gol aí que eles tomaram. E esse gol aí que eles tomaram coloca o time atrás do placar somado, hein? São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Na engolando. Matias Vecino. Gagliardini. Está aí a Inter armando a jogada ofensiva. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Angel Di Maria. Thomas Meunier. Leandro Paredes. Eles vão rodando a bola. Falta pouco para o juiz acabar o jogo. PSG tem bastante espaço para jogar pelo lado do campo. Ninguém prende a bola, Caio. Está bonito. Arriscou para o gol. O chute não passa pela zaga. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Verratti. Paredes. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Está aí a Inter vindo para o campo de ataque. Verratti. Angel Di Maria. Leandro Paredes. Chopo Motim. Paredes. Fernandes. 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 Djal. D'Ambrosio. Devry. Subiu a placa com dois minutos de acréscimo. Leandro Paredes. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca de passes. Uma grande batalha de 180 minutos e que acabou em decepção para eles, Caio. Não faltou luta. Mas o time acabou não conseguindo o resultado que precisava no jogo de hoje, Thiago. Vazzo está em cima de foco. Cangeira. Em cima de Feira. Tchau.